Petrobras está todo mundo falando besteira porque existe uma disputa pelo poder onde, de um lado, está o Ministério das Minas e Energia, que é tocado por um delegado, gente, do Centrão, com a equipe que é quase toda a mesma equipe da época do Bolsonaro. Claro, vamos deixar isso claro, que é uma turma que está alinhada com os interesses do mercado financeiro. O Ministério das Minas e Energia no Brasil está alinhada com os interesses do mercado financeiro e com o discurso para conquistar a esquerda, no discurso. E na Petrobras, você tem o Jean-Paul Prat, que está lá cumprindo uma determinação e uma visão do Lula. Ou alguém acha que o Jean-Paul está lá brincando de fazer o que quer todo dia. E aí o que aconteceu? A Petrobras teve um resultado agora. Antes, uma premissa importante. Uma coisa é a opinião que eu tenho em relação a como deveria ser a Petrobras. A outra é o que é a Petrobras. Eu, Eduardo, e eu vou colocar aqui para ficar escrito, eu acho que a Petrobras deveria ser 100% estatal. Assinado, Eduardo. Eu acho que a Petrobras deveria ser 100% estatal. Assine embaixo nessa também. Como eu acho que o sistema financeiro deveria estar na mão do Estado. Mas a Petrobras, ela é 100% estatal? Ela não é 100% estatal. Ela é uma empresa de economia mista, que tem como maior até bloco, apesar de ter o controle na mão da União, se soma BNDES par com o que está de ações na mão da União, etc., são 30 e poucos por cento das ações totais, mas das ordinárias, que são as que têm direito a voto, é mais de 50%. Mas o maior bloco de acionistas, por acaso, é investidor estrangeiro. Que só mais um detalhe para você, irmão, aculturar que é importante. Quando você lê investidor estrangeiro, não é só gringo, não. É tipo esses que têm brasileiro com dinheiro em paraíso fiscal, também conta. Se lembra onde é que estava o dinheiro do Paulo Guedes? Se lembra onde já deixou o dinheiro o presidente do Banco Central? Então, isso conta como investidor estrangeiro também. Então, vamos lá. A Petrobras, ela é uma empresa que está sujeita às leis que regem as empresas de capital aberto. Ela está sujeita à lei das SA's. Então, é o seguinte, ela faz o que ela tem que fazer durante o ano, ela tem a receita dela, ela tem aqui o custo dela e o custo dela, vamos dividir até para aculturar as pessoas, basicamente, dois custos principais. O custo operacional. O que é custo operacional? O salário das pessoas, o quanto tem que botar para fazer manutenção das coisas dela do dia a dia, o custo para a empresa operar. A gente chama isso de OPEX, que é Operational Expenditures, custo operacional. E tem um custo que chama de CAPEX, que é Capital Expenditures, que é o quanto você gasta, que é o que a gente chama de investimento, para construir navio novo, para construir plataforma, para construir uma planta nova de refino. Isso aqui é o investimento. Está todo mundo falando que a Petrobras tinha que investir mais. O que sobra, isso aqui que é o lucro, é o seguinte, a lei te manda, a lei te manda distribuir isso. Um pedaço você é obrigado a distribuir direto e o outro pedaço você pode guardar para uma reserva de dividendos. O que é a reserva de dividendos? Quando as coisas estiverem ruins, e esse mercado muda muito, preço do petróleo sobe, tem guerra. Preço do petróleo cai porque não sei o quê. O OPEP falou isso, OPEP falou aquilo. Rússia falou isso. Rússia bloquearam o gasoduto da Rússia. Confusão toda. Sobe e cai. Preço do petróleo, do gás natural, etc. Então, para você não pagar um ano um monte de dividendo e o outro pouco, é normal que essas empresas tenham uma reserva de dividendos. Então, você paga um pedaço do dividendo agora e guarda o resto, para no ano que for pior, você poder usar essa reserva que você tem para completar. A Petrobras funciona com planos estratégicos de cinco anos. O plano estratégico dela no governo Bolsonaro era o plano 22-27. Quando esse governo assumiu, se anda um para frente, passou a ser o plano 23-28. Você sabe quanto aumentou a previsão de investimento em relação ao que o Bolsonaro estava querendo investir e o quanto o novo governo colocou como plano estratégico para investir? Aumentou 38%. Aumentou quase 40%. No ano passado de 2020... Grava esses números, irmão, para a galera parar de falar besteira e você não cair no conto do mercado financeiro que está escondido ali atrás do Ministério das Minas e Energia. Minha visão da história. O ano passado, 2023, era um ano que já estava orçado. Porque tu não começa... Aí começou hoje a Petrobras, aí assina contrato, faz não sei o que, gasta. Tu cumpre uma coisa que foi planejada lá atrás. Então, o ano passado foi um ano planejado no governo Bolsonaro. Mesmo assim, os investimentos da Petrobras subiram em 23% em relação a 22%. É até engraçado, porque adivinha quanto que subiu os investimentos? De 23% em relação a 22%. Subiu 21%. Legal, né, a coincidência. Ano passado subiu 21% em relação ao que tinha antes. Aí a galera chega e fala o seguinte, não, mas é um absurdo isso, não sei o que, porque tem que investir mais. Já está aumentando 38%. Só que a Petrobras, o Jean-Paul Prat, ele não pode chegar e falar o seguinte, olha só, eu vou investir 150%. O cara é o seguinte, esse cara vai preso. Porque esse cara está sujeito. A lei das S.A.s, ele está sujeito, infelizmente, ao que ele tem que entregar para os acionistas. Ah, vai mudar o PPI completamente, não sei o que. Do jeito que a empresa pode, ele, se for provado que ele operou contra o interesse dos acionistas, o cara está ferrado. Tem limite legal do que o cara pode fazer. E eu não estou querendo defender sagamente, eu estou querendo trazer como funciona na prática. Por isso que eu fiz questão de começar, dizendo que o que eu defendo é uma Petrobras 100% pública. Isso é o que eu defendo. Essa é a minha defesa. Mas aí você chega e fala, ele tem que investir mais. Aí beleza, mas vai investir quanto no ano que vem? Ah, vai, investe tudo que a Petrobras tiver. E a gente fica sem distribuir dividendos nenhum. Primeiro, você não consegue investir. Para você investir, você tem que ter fornecedor. Para você fazer navio, para você fazer plataforma, para você perfurar poço, para você fazer planta de refino, você tem que ter peça, você tem que ter aço, você tem que ter cabo, você tem que ter gente para trabalhar, você tem que ter gente qualificada para trabalhar. Então, você não consegue, por incrível que pareça, você não consegue investir 10 vezes mais, porque você não tem onde investir. Segundo, como é uma empresa de capital aberto, ele não pode investir em qualquer coisa, senão ele é punido legalmente. Então, para o investimento poder ser feito pela Petrobras, dado que a Petrobras tem acionistas, esse investimento tem que apresentar uma expectativa de retorno financeiro, que é assim que funciona o capitalismo, que justifica o investimento. Então, ele não consegue. O que que, na minha opinião, a gente deveria fazer? Pagar a dívida da Petrobras, porque a Petrobras tem uma dívida enorme? Quem fala isso também não sabe nada. E a esquerda adora falar isso. E por que que não sabe nada? Você sabe quanto custa a dívida da Petrobras? Quanto que ela paga em dólar por ano pelo dinheiro que ela pega emprestado? Ela pega o dinheiro emprestado a mais ou menos 6,5%. Está um pouco mais alto, está 6,9%. Mas, em média, 6,5%. Você sabe quanto que a ação da Petrobras dá de dinheiro para os sócios em relação ao patrimônio da empresa? Põe na tela, por favor, o gráfico que eu coloquei. Põe aqui o gráfico, que é aquele gráfico aqui do... Esse gráfico. Isso aqui é o seguinte. Qual o resultado desde 2021 para cá? O resultado da Petrobras. Você tem o resultado trimestre a trimestre aqui. Então, não é por ano, é trimestre a trimestre. Aqui o quanto, que é o valor do patrimônio líquido da Petrobras. E aqui o quanto... Vamos supor que você abra uma padaria. Você botou 100 mil reais na padaria. Se a padaria deu 20 mil reais, o retorno no quanto você investiu foi 20%. É essa conta aqui de baixo. O quanto que ela dá de retorno para os donos. Aqui. O quanto que ela dá de retorno para os donos nos últimos anos. Chegou a ficar acima de 40%. E agora está em 20%. Meu irmão, qual o sentido de você repagar uma dívida se você está pegando dinheiro a 6,5% e você está investindo esse dinheiro a 20%? Você vai devolver essa dívida? Porque para você devolver essa dívida, você vai ter que diminuir, gastar dinheiro para isso. Não. Se tem um lugar para você pegar dinheiro a 6 e investir a 20, isso que é a alavancagem. E você faz a alavancagem quando o retorno sobre capital é muito maior do que o custo da dívida. Então, o que o governo tinha que fazer? Ele tinha que ter menos dívida ou ele tinha que ter mais ação? Ele tinha que ter mais ação. O governo tinha que recomprar as ações da Petrobras. E ele recomprou. No ano passado, ele recomprou em torno de 3 bilhões de reais, o que o outro governo não tinha feito. Só que tem que comprar muito mais do que isso. Para mim, tinha que recomprar tudo. Para mim, tinha que ser 100% pública. Então, não adianta falar que tem que sair da dívida. É uma decisão burra economicamente, sair da dívida. Uma decisão inteligente e aí sim uma decisão verdadeiramente progressista, uma decisão verdadeiramente de esquerda, é recomprar as ações da Petrobras de volta. E aí tem dinheiro para isso, que é o dinheiro do resultado da Petrobras. E aí tem resultado para poder justificar essa compra. Porque se o país consegue pegar dinheiro emprestado também abaixo de 7% para investir a mais de 20%, por que o país não faz isso? E aí o dia que a Petrobras for 100%, aí não tem discussão, porque aí o dividendo é todo de todo mundo. Mas enquanto a Petrobras for uma empresa de capital aberto na Bolsa, não adianta a gente ficar com verborragia, dando gritinho para cá e para lá, dizendo que tem que investir mais, porque tem limite do que a galera que está lá pode fazer para a galera que está lá não tomar uma multa gigante, não ser presa e não ficar completamente, enfim, liable, quer dizer, passível de receber essas punições todas. E recebe, na pessoa física. Quando chegou na hora dos dividendos, eles pagaram os dividendos obrigatórios, os 72 bi, e aí o resto, o governo falou o seguinte, vamos reter tudo. Os representantes do mercado, que digam-se de passais, todos alinhados com o Ministério das Minas e Energia, apesar de nunca ter, o teatro não é esse, mas a realidade é essa, que o Ministério das Minas e Energia é alinhado, pelo menos a forma como eu vejo, repito, isso é uma opinião, não é um fato, é uma opinião, com o que eu vejo, com o que eu escuto, com o que eu converso. O pessoal do mercado, no Conselho da Petrobras, defendeu pagar todos os dividendos extraordinários. O governo defendeu segurar tudo, mas está só seguro, porque vai ser pago, não adianta você ficar depois, mas está vendo o governo só, fingiu que não pagou, porque pagou, eu já estou te dizendo, esse dividendo vai ser pago, para frente. Qual deve ser a nossa luta? Para duas coisas, para desenharmos mais investimentos para a Petrobras, é difícil, mas temos que buscar novos investimentos, para que esses investimentos, eles tenham razão econômica, porque senão a gente não vai conseguir fazer enquanto a empresa for aberta, e que a gente recompre as ações da Petrobras, para que a Petrobras volte a ser 100% pública. Aí é discussão de verdade, aí é discussão de quem entende do assunto. O resto é briga política por poder que está utilizando e manipulando a opinião pública que não entende do assunto.